Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e eu vou começar mostrando para vocês, pessoal, uma encomenda que eu estou fazendo aqui. Hoje o vídeo vai ser de bases, né gente? Vai ter muitas bases, mas essa minha cliente também está interessada em comprar tapetes, então eu vou produzir tapetes à pronta entrega. Oxi! Eu gravando, não vi a borboleta aqui? Olha só! Oi pessoal, eu estou aqui na florzinha. Gente do céu, como é que ela montou aqui em cima? Meu Pai Eterno. Será que dá para ver a cara dela? A cara dela, gente? Será que dá para... Ai, agora eu fiquei curiosa. Espera aí, eu vou filmar assim. Gente, vocês já viram cara de borboleta? Meu Deus do céu! Que loucura! Como é que é o nome disso aqui, gente? Será que é mariposa? Meu Deus, cara da loucura! Deixa eu tocar ela daqui, gente. Sai! Nossa! Agora atrapalhou o meu vídeo! Eu não sei nem o que eu estava gravando para vocês, pessoal, mas... Nem vou apagar isso, eu vou deixar essa parte. Eu estou produzindo aqui uma encomenda. Gente, aqui eu estou no meio da minha baguncinha, porque quando eu vou fazer bases, né? Eu deixo as coisas meio bagunçadas. É copo de água, é copo aqui ó, de arremate, que eu vou soltando meus arremates. É caderno de encomenda, sempre que alguém está passando aí alguma encomenda, eu estou anotando aqui no meu caderninho. Aqui, gente, tem um monte de base aqui ó, perdida, que eu vou ver se eu consigo emendar para fazer, né? Para agregar aqui na minha encomenda. Mas essa minha cliente, pessoal, ela me pediu várias bases. Ela quer bases para 5 jogos de banheiro, rasteirinha e florzinha, tá? Então vão ser para 10 jogos de banheiro. Eu vou falar assim, mas assim por inteiro, tá? É para 10 jogos de banheiro, é para 10 jogos de cozinha e é para 10 jogos de parzinho, tá? Mas aí na encomenda, pessoal, a metade é flor rasteirinha, que é essa daqui, quadradinho da vovó, e a outra metade é de florzinha catavento. Por exemplo, o jogo de cozinha, são 10 jogos de cozinha. Eu acho que é isso, eu vou até dar uma olhadinha lá na anotação, mas eu acho que é 10. Aí, gente, vai ser 10 jogos com florzinha e 10, oh meu Deus, vai ser 5 jogos com florzinha e 5 jogos rasteirinha, tá? Só sei que ela quer 10 de cada um, tá? E a metade é metade, entendeu? Não sei se eu consegui explicar para vocês, que eu sou horrível para explicar as coisas. E aí eu já estava aqui, pessoal, crochetando, aí eu peguei aqui essa caixinha aqui, a minha mãe que estava fazendo para mim, ó. Aí tem vários aqui, hoje está frio, gente, estou colocando essa blusa aqui, ó, está tudo cheio de pelinho, tem que tirar essas bolinhas pelinho, mas, né, estou aqui. Aqui tem vários, gente, coisinha, ó, square, né, que fala. Depois eu vou ver o que eu vou estar conseguindo emendar aqui, que vai dar certo para mim agregar aqui na encomenda dessa cliente. Também achei ali mais um tanto aqui, pessoal, já pronto, só que ele é separadinho assim, o square. Aí dá para mim fazer um square, pessoal, por exemplo, aqui, ó. Fazer um assim e colocar um do meio nessa cor. Eu acho que vai ficar bem legal também, né? Então é isso, gente, eu tenho aqui vários trabalhinhos para estar fazendo. Vou começar aqui essa produção, aliás, já comecei um pouco, vou estar emendando, vou estar mostrando para vocês. Esse daqui vai ser para um jogo de cozinha, né? O jogo de cozinha, ela quer a passadeira com 10 florzinhas, daí eu vou intercalar aqui as florzinhas, né, com o amarelinho mesclado e o amarelo liso, gente. Eu faço assim as de flor catavento, porque se eu for fazendo mesclado, eu teria que cobrar mais claro... Mais claro, não. Mais caro, por causa que o valor do mescladinho, ele é mais caro, né? Então, aí eu faço assim intercalado e aí sai no valor de R$2,30 cada flor já passado verde, tá? Não é assim, já é passado verdinho aqui, tá? Então, eu uso assim essas mesclinhas, cor sim, cor não, e aí vou fazendo aqui. Então, gente, vou continuar aqui a produção, daqui a pouco eu venho atualizando vocês, tá? Já se passaram alguns dias, pessoal, e aqui tá a minha produção, olha só o tanto aqui que eu fiz. Já consegui adiantar aqui algumas bases. Vou tá mostrando mais ou menos aqui pra vocês, porque no final, gente, eu vou gravar vídeo mostrando tudo, tá? Base por base, pra vocês olharem certinho, mas eu já fiz aqui um tanto. E ainda falta muita base, gente, vai dar uma quantidade imensa. No final, eu vou tá pesando certinho pra falar pra vocês que tanto que deu aqui, né? Quantos quilos de multicolor eu usei, ou quantas gramas, não sei. Eu acho que vai passar, gente, de mais de um quilo, viu? Mais de dois quilos, eu não sei que tanto que vai pesar, mas eu vou mostrar pra vocês. E aqui tá a minha mesinha, minha baguncinha, gente. Olha o monte de bagunça aí, mas eu tô aqui crochetando. Eu achei, gente, esse verde lindo aqui, ó. E aí, eu tô passando aqui na florzinha preta. Tá ficando a coisa mais linda. Já separei aqui várias cores pra poder tá utilizando. Olha só aqui, gente, a minha bolsinha. Tem várias cores aqui pra eu tá crochetando a encomenda da minha cliente. Então, bora lá trabalhar. E quando eu finalizar, gente, eu trago aqui mostrando pra vocês o resultado final, tá bom? Eu tenho aqui ainda a minha caixa aqui com mais alguns squares. Não sei se eu vou utilizar mais ou se vai sobrar. Vou ver ainda, tá? Então, eu vou continuar aqui na produção. E aí, depois, eu trago aqui mostrando tudo pra vocês. Bora lá! E eu finalizei a encomenda da cliente e vim aqui pra mostrar pra vocês. Mas antes de eu mostrar, pessoal, a encomenda dela, porque é bastante base. Então, eu vou ter que mostrar várias aqui pra vocês. Eu vim aqui mostrar isso aqui, gente. Vocês estão vendo que todas essas bases que estão aqui estão feitas com essa cor aqui, ó. Que eu particularmente adoro, né? Que é essa daqui. Eu vou até pegar pra mostrar pra vocês. Que é essa cor aqui do Barbante Pires. Que eu gostei muito. Achei linda aqui a cor que fica, né? Nas bases, ó. Essa daqui eu já ponhei flor. Mas o que que aconteceu, pessoal, que eu tirei essas bases aqui da encomenda? É que a cliente me avisou que ela não queria com esse tom de verde. Esse verde ela não queria. Ela comentou que as clientes dela não ia gostar dessas cores aqui, desse tom de verde, né? E aí, ela pediu pra mim tirar. E eu falei que beleza, eu tiraria. E aí, gente, eu tirei, então, foi base de um jogo de cozinha, ó. Rasteirinha. E aí, o que que eu vou fazer, gente, com essas bases aqui? Eu vou produzir. Porque eu achei extremamente linda aqui essa cor. Então, eu mesma vou produzir aqui um jogo de banheiro com essas cores. Não sei se eu vou dar pra minha mãe crochetar ou se vai ser eu. Vamos ver ainda, né? Porque como a base, pessoal, ela é bem comprida, né? Pro ponto da minha mãe ia ficar bom. Que ia ficar um jogo de cozinha bem bom, né? Já que ela tem o ponto pequeno. Agora, se for meu jogo de cozinha, se eu crochetar, ele vai ficar gigante. Aí, aqui tem mais uma base de jogo de banheiro em tons de lilás. E aqui tem um parzinho, ó. Da mesma cor. Esse parzinho, pessoal, eu vou passar pra ganhadora da rifa, né? Ela vai ganhar 10 bases com flor catavento. E 10 bases assim, ó. Estilo rasteirinha, tá? Quadradinho da vovó. Então, eu já vou deixar esse daqui pra que ganhou a rifa, né? Vou perguntar pra ela se pode ser esse aqui. Vou mandar foto. Aí, se ela quiser, eu vou deixar pra ela. Agora, se ela não quiser, pessoal, eu também vou estar produzindo, tá? Então, o que eu queria avisar pra vocês é que a cliente não quis com esse tom de verde. E não tem problema. Tem clientes mesmo que gostam, né? Daqueles tons de verde mais puxado, assim, ó. Pro verdinho, né? Esse daqui, como ele é um verde bem escuro, talvez aí na câmera pareça até um branco e preto. Só que não é, tá, gente? Ele é um verde bem escuro com branco, tá? Uma mescla tipo assim. Que eu achei linda. Então, vou estar utilizando aqui. Aí, gente. Essas cores aqui, eu tirei da encomenda dela. Já que ela comentou ali comigo, né? Que ela não ia querer. Aí, eu tirei e vou ficar pra mim. E aí, se der certo, eu vendo. Se não, eu coloco essas bases lá também pra vender na Shopee. Eu dou meu jeito, sabe, gente? Na Shopee, ia dar bom isso aqui, né? Então, eu vou tirar aqui. Ó, esse daqui eu vou passar, talvez, pra ganhadora da Rifa. Já até coloquei pérola aqui. Porque se ela quiser, aí eu dou pra ela, né? O prêmio dela, pessoal, são 20 bases, tá? 10 bases rasteira e 10 bases com florzinha assim e pedrinha colocada. Então, gente. Esse daqui, então, eu tirei da encomenda dela. E agora, eu vou mostrar pra vocês como que ficou o resultado com a encomenda dela. Das cores que ela quis, tá bom? Eu fiz, gente, bem variado. Antes de eu mostrar, né? Eu vou contar pra vocês. Eu fiz bem variado. Eu peguei vários tons de verde. Inclusive, que aqui, ó. O Barbante Piris vende vários tons de verde. Tem verde assim. Tem verde aqui. Tem esse tom de verde. Tem verde aqui, ó. Tem um monte, gente. Aí, eu usei esse aqui. Só que esse daqui, ela não quis. Aí, eu fiz de outros tons aqui, tá? Então, gente. Vocês vão ver a lindeza que ficou a encomenda dela. Vou trazer aqui por grupos, tá? Mostrando pra vocês. Então, bora lá. Dá uma olhada no resultado. E eu coloquei aqui primeiro, pessoal, as bases de jogos de banheiro. Olha só aqui a quantidade. Vai dar pra fazer 10 jogos de banheiro. Aqui são 5 com flor e 5 florzinha rasteira, tá? Olha só, gente. Vou mostrar de perto pra vocês verem aqui a variedade de cores, tá? Vou mostrar só a base. Aí, os outros, é duas florzinhas, tá? Uma pra tampa e outra pro encaixe ou pro tapetinho do vaso, tá bom, gente? Olha só. Fiz essa daqui em tons aqui de vermelho. Ela optou, pessoal, sem pérolas. Então, eu não coloquei pérola. Se a cliente quiser sem pérola, eu faço também. Ou com pérola, eu faço também. Valor de cada flor catavento é 2,30, tá, pessoal? Já passado o verde. 2,30. Então, você soma aqui, ó. Tem 7 florzinhas vezes 2,30. Você vai chegar no resultado. Aí, você só tem que me passar a quantidade. Aline, emenda de 3 em 3, emenda de 2 em 2, que nem ela falou aqui. Eu quero o tapete com 3 flor, eu quero o tapetinho com 2 flor e eu quero a tampa do vaso com 2 flor. Aí, eu fui lá e coloquei. Mas, se você quiser, você mesmo, ver quanto que custaria pra encomendar comigo, é 2,30 cada flor já passado o verde, tá bom? E essa daqui é 1,50 já passado o verde também. E quero lembrar vocês, pessoal, que eu não uso só fio 100% algodão. Eu uso, acho que é 80%, deixa eu ver aqui. Esses aqui do Barbante Pires eu uso, tá, gente? Na maioria é 85% algodão, ó. Mas, sim, eu tenho algumas bases aqui que são 100% algodão. Por exemplo, essa daqui, gente, é aquele fio de Rico Premium, tá? Bem lindo mesmo. Então, eu tenho uma mistura. Ó, esse aqui é 100% algodão. Então, este aqui também é, este aqui, este aqui, este aqui é o fio de Rico. Então, gente, tem também, né, os fios de Rico, mas eu tenho também aqueles fios que não são 100% algodão, ó. Por exemplo, é este, estes aqui, ó, que é do Barbante Pires, tá? Este, este aqui, esse aqui eu não sei, gente. Eu acho que ele é 100% algodão também, ó. Mas, é uma mistura, tá? Então, se você for encomendar comigo e falar, ah, eu quero só fio de Rico, pode ser que eu pegue a sua encomenda, mas o valor é mais caro, tá? E também, gente, tem o que eu falei, acho que eu falei no início do vídeo, né, que eu coloco uma florzinha no meio, se for catavento, né? Eu coloco uma florzinha no meio de cor lisa, que é para equilibrar para não ficar tão caro. Aí, a pessoa vai falar assim, Aline, mas eu vou ter que pagar R$2,30 também na florzinha, assim, né, lisa? Sim, gente, por quê? Se você quiser cada flor, né, tudo de mesclado, vai subir o valor da flor, tá? Então, aqui, eu faço mais ou menos o orçamento, né, de sete flores e dividi o valor, deu R$2,30, tá bom? Porque eu usei essa daqui para ficar mais barata, senão ficaria mais caro cada flor, tá bom? Porque esse fio de rico aqui, eu não consigo comprar barato, tá, gente? É mais caro para mim, tá bom? Tanto seja do mescladinho, vai bastante, gente, parece que não. Mas quando você faz bases para revender, nossa, vai, vai, vai mesclado de monte. Que nem, gente, essa encomenda que eu fiz toda no mesclado. Então, eu vou pesar ela depois, para vocês verem o tanto de mesclado que eu gastei. Foi fio de rico, foi fio 85% algodão, então é uma mistura, tá? Mas, quero falar para vocês que todas as bases que você fechar comigo, que for R$2,30, elas vão com essa daqui no meio lisa, pode ir brilhosa. Eu vejo aqui o que eu tenho, tá? E também, se a pessoa falar, Aline, eu quero determinada cor. Às vezes, gente, eu não tenho essa cor aqui em casa, né? E eu tento trabalhar mais com os fios que eu já tenho aberto. Então, eu posso fazer aqui as bases, eu te mando foto. Se você não gostar, falar, ah, eu não gostei dessa base aqui, nós conversa, eu vejo outra cor aqui, faço outra para você, igual essa cliente, ela não gostou, ela não quis ali o verde, né? Eu troquei, não tem problema nenhum, eu faço outra no lugar, tá? Mas, gente, ficou assim, ó, vou mostrar para vocês aqui agora. Essa daqui foi feita com fio de rico e fio de brilho. Olha que lindo. Esse aqui é o verde do Barbante Pires, é aquele abacate que eu falo para vocês. E este aqui também, eu tento usar, gente, as cores mais diferentes que eu tenho por aqui, tá? Então, eu tento pegar umas corzinhas bem legalzinhas, ó, porque nem se você aí na sua cidade não vende mesclado, naquelas cores bem glamurosas, eu tenho aqui, gente, algumas corzinhas que são bem glamurosas lá do Barbante Pires, ou que eu comprei alguma vez aí na vida, né? Porque sempre que eu vi alguma cor, assim, bacana, eu ia lá e comprava. Mas é isso, gente, ó. Aí, eu tento fazer também vários tons de verde, se você, por exemplo, às vezes só tem um verde ou dois verdes aí, né? Eu tenho vários tons de verde e aí eu consigo fazer bases bem diferentes para você usar na sua produção. Ó, esse daqui, gente, é um mesclado super lindo, ele é o Fantasia do Barbante Pires, uma cor maravilhosa. Aí, tem esse daqui também, que ele é tipo um beterraba, olha só, eu fiz a florzinha aqui, ó, no beterraba, ficou a coisa mais linda. Aqui, já vamos começar com os quadradinhos da vovó, e eu nem tinha percebido, gente, eu fiz da mesma cor desse daqui, ó. Só que ele ficou um pouco diferente, porque aqui tem um rosa pink, né? Mas ficou extremamente lindo. Aqui, pessoal, é rosa com tom de marrom, essa cor também eu amo, é lá do Barbante Pires. Este vermelho aqui também não pode faltar vermelho, né, pessoal? Então, eu sempre coloco, ó, aqui tem um tom de vermelho nas bases de rasteirinha e também tem aqui um tom de vermelho mais escuro, olha só, bem bacana. Aí, tenho aqui laranjado, olha que linda aqui essa base, também já é outro verde, ó. Aí, tenho esse outro aqui, que é no preto, que também já é outro tom de verde, um verdinho mais diferente. Ô, gente, eu filmando aqui até a tela do outro celular, a bagunça ali em cima, olha. Meu Pai Eterno. Esse daqui, gente, que é, opa, esse aqui, gente, que é de limpar a bundinha de neném, sabe o que eu faço com isso aqui? Eu limpo a minha mesa, limpo tudo aqui a minha mesa, já aproveito e fica tudo cheirosinho. Também uso pra limpar minhas prateleiras, então, se você tem aí lencinho umedecido de limpar bundinha de neném, ele é maravilhoso, gente, pra limpar. Eu limpo também fio de carregador que impregna, né, principalmente quando é branco assim. Então, eu limpo tudo, gente, tudo, tudo que vocês imaginarem. Eu esfrego o lencinho. Ele não serve só pra bundinha de neném, ele serve pra muitas outras coisas. E é isso, tá? É que vocês viram ali, gente, eu sempre compro pra poder limpar aqui minha mesinha. Mas, olha só que coisa linda aqui que ficou a encomenda da cliente. Então, esses aqui são todos jogos de banheiro. Gente, eu vou aproveitar que eu tô aqui gravando pra vocês, eu já vou mostrar o brinde que eu vou mandar pra ela. Eu tava conversando com ela e eu perguntei se ela usa etiqueta. Então, eu vou tá mandando aqui, ó, algumas etiquetas. Ela escolheu um kit de jogo de cozinha, jogo de banheiro e par. Então, eu vou enviar uma dessa daqui pra cada kit pra ela, ó. Vou enviar três dessa daqui e eu vou colocar junto com a encomenda dela. Essa cliente, pessoal, ela não comprou só esses negócios aqui não, tá? Daí eu esqueci o nome, as bases. Ela comprou também muitos crochês meus, ela deixou reservado. Desde o início lá que eu comecei a fazer as bases, eu fiz crochê, reservava, mostrava pra ela. Ela já falava, aí eu quero. Daí eu já deixava guardado pra ela. Então, gente, eu vou mostrar a encomenda dessa cliente aqui, né, nesse vídeo. E no outro vídeo eu vou mostrar pra vocês os tapetes que ela escolheu, tá bom? Então, vamos fazer assim, porque se eu for mostrar tudo no mesmo vídeo vai ficar muito comprido e não vai dar certo. Então, eu vou mostrar assim, tá? Então, é isso, gente. Agora eu vou arrumar aqui as outras bases pra vocês verem e já vou guardando essa daqui, tá? Olha aqui, pessoal. Já coloquei tudo aqui dentro dessa colinha. Já coloquei aqui o brindezinho que sempre fica nesse papelzinho branco. E aqui estão as bases pra parzinho de tapete. Olha só a variedade de cor. E também a lindeza. Dessa vez eu vou começar a pôr aqui pelos quadradinhos da vovó. Olha só que lindo. Esse daqui foi azul, ó. Aí a do meio eu usei um azul mais escuro. Ficou a coisa mais linda. Essa daqui é em tons de amarelo. Já vou aproveitar, gente, que eu tô lembrando aqui, ó. Vou passar já o cheirinho aqui em cima. Nas bases eu passo um cheirinho pra chegar bem cheiroso na cliente. Aí depois eu começo aqui, gente, com essa daqui, ó, que tem em tons de vermelho. Essas aqui, ó, tem variação aqui, vocês estão vendo, ó. Aqui eu usei fio de rico e aqui também. Só que o fio de rico que eu comprei, gente, ele é amarelo, tudo amarelo, sabe? Mas eu utilizei aqui nessas bases, ó, porque ele é um amarelo bem bonito, bem chamativo. Aí aqui tem tons de vermelho. Aqui eu nem sei dizer que cor que é. Uma mistura de rosa com beterraba, né? Uma cor linda. Aqui é tons de marrom. Aí agora a gente começa aqui as florzinhas dos parzinhos. E vocês estão vendo aqui, gente, a variedade, ó. Esse daqui é um verde mais escuro. Esse aqui é um outro tom de verde. Aqui é um outro tom de verde. Olha só, tem mais aqui pra frente, ó, tons diferentes. E eu vou usando de tudo um pouco. Olha só, esse daqui em tom de beterraba. Essa base ficou linda, gente. Eu quero até fazer pra mim também aqui, que eu amei. Eu quero produzir aqui nessas cores, ó. Eu achei extremamente lindo. Aí aqui é um rosinha brilhoso, ó. E aí eu coloquei uma florzinha no meio. Olha como ficou linda aqui. Depois aqui, essa daqui é tons de rosa, ó. Também ficou lindo. Essa daqui, gente, já é um pouquinho diferente. Ela é um tom de rosa com marrom. Salmão, uma cor assim, sabe? Muito linda. Aí eu fiz aqui a base. Aqui temos outra base em tom de vermelho. Como vocês estão vendo, sempre tá tendo vermelho, tá? Vai mudando ali um pouquinho a variação. Que nem esse daqui, ó. É um vermelho bem diferente, ó. Que ele tem um pouquinho de verde. Aí aqui eu usei um verdinho mais clarinho pra passar em volta. Então, tudo tem ali a sua diferencinha. Eu achei muito linda aqui essas bases. E agora vou tá guardando essas bases aqui dentro. Também aqui, pessoal, vai dar pra fazer... São 20 bases, né? Ah, gente, esqueci de falar pra vocês também. É um kit igual esse daqui, ó. Que a ganhadora da minha rifa vai ganhar. Que eu tava falando pra vocês, né? Que são 10 bases aqui em catavento. E 10 bases assim. Só vai mudar as cores, tá? Que eu estou produzindo ali. E depois vou tá mandando foto pra ela. Eu ainda não tinha produzido pra ela, pessoal. Porque eu não sabia se a ganhadora da rifa ia querer o pix ou ia querer os score, né? As bases. Daí ela preferiu ganhar as bases. E aí eu tava terminando essa encomenda pra fazer a dela daí. E aí a dela... A minha mãe já fez alguns quadradinhos aqui. Eu já tenho base de flor, né? Que é essa daqui, ó. Daí eu já tenho uma aqui. Então não falta muito pra poder terminar. Eu acho que eu vou pegar na encomenda dela. Depois que eu fechar toda essa daqui, eu vou pegar na encomenda dela. Daí eu termino rapidinho. Um dia eu já termino ali de fazer. E já posso tá mandando as fotos pra ela. Mas então, pessoal, ficou assim, tá? E vou tá guardando aqui nessa mesma sacolinha. Eu encho a sacolinha, gente, até não caber mais nada. Eu encho bem pra aproveitar bastante o saquinho plástico, né? Então eu vou guardar lá. E daí eu venho mostrando pra vocês as bases de jogos de cozinha. E aqui estão as bases de jogos de cozinha, pessoal, em flor catavento. Olha só aqui as cores que eu fiz. Nem caberam aqui direito na mesa. Porque são bastante bases. Aqui, gente, eu coloquei as de jogo de banheiro e parzinho. Ó, tá tudo aqui. O brindezinho tá aqui embaixo. Já tá tudo certinho. Agora eu vou colocar as de jogos de cozinha todas juntas. Porque é bastante. Vai encher um saco. De tanto que tem. Eu vou mostrar aqui pra vocês a variedade, tá? Primeiro eu começo com essa daqui, né? Que ela é em tons de preto, ó. Com o preto liso e o preto mesclado. E esse tom de verde é bem diferente. Que eu achei uma sobra aqui em casa. Já finalizou a sobra. Tem um pouquinho lá, gente. Mas eu acho que não dá pra fazer mais. Né? Bem pouquinho mesmo. Aí depois eu tenho aqui tons de verde e água. Olha que lindo aqui. Este verde e água que ficou. E ela quis a passadeira com dez flores. E mais dois aqui, ó. Com três flores cada um. Aí fiz aqui o amarelo. Que também não pode faltar. Que é uma cor incrível, né? Pra se fazer. As clientes gostam. Outra cor aqui também é o rosa, gente. Olha só. O rosa já mudou aqui a cor da base também. E isso é o mais bacana. As minhas clientes adoram. Porque vai bastante cor diferente. Novidade. Então, quando elas produzem. As clientes delas, né? Amam. Porque fica bem diferente as cores. Não precisa você comprar vários mesclados. Pra você ter as cores, né? Aqui eu tenho a infinidade de mesclados. Então, eu vou fazendo aqui do jeito mais colorido. E mais bacana possível. E combinando o máximo possível, né? Pra entregar um trabalho com excelência. Eu também vendo, pessoal, lá na Shopping. Só que agora tá sem lá. Eu andei fazendo muita base esses dias, né? Pra essa cliente. Então, eu fiquei sem bases por lá. Mas logo eu vou ter. Inclusive, eu tenho mais encomendas ainda de bases. Essa daqui, gente. Eu acredito que foi uma das... Eu acho que foi a maior encomenda de base que eu fiz. Eu não lembro das outras. Por isso que eu tô falando, gente. Eu acho que essa daqui foi a maior. Porque teve muitas peças, né? Muitas. Eu nem parei pra calcular quantas bases deu. Porque deu bastante. O jogo de banheira tem três, né? Então, foi 30. Só ali, né? Depois o parzinho, mais 20. E aqui vai ter mais 30. 30 mais 30. 60 mais 20. 80. Foi isso? Então, vai dar 80 bases, gente. O total, né? Mesmo sendo bases com duas florzinhas. Ou com dois squarezinhos. Eu calculei tudo, tá? Mas 80 bases, gente. Isso é muita, muita coisa, né? Olha só aqui. Eu não lembro se eu falei pra vocês. Mas eu fiz isso daqui em tons de rosa. Olha só. E também a cor que não pode faltar, né? Pessoal. O tom de vermelho. Fiz também aqui em tons de vermelho. E assim ficou, pessoal. As bases. Ficou a coisa mais linda. Vou passar aqui também o cheirinho. Pra ficar bem cheirosinho. Quando chegar lá na casa da cliente. E ela abrir e sentir o cheirinho gostoso. Olha só. Então, eu vou embalar essas aqui, pessoal. E daí eu vou mostrar os jogos de cozinha. As bases, né? Em rasteirinha. Que é lá no quadradinho da vovó. Tá bom? E aqui estão as bases de rasteirinha. Olha só, gente. A variedade. Eu tive que colocar assim. Porque eu tava sem espaço. Se fosse pra me mostrar de uma em uma. A gente ia ficar aqui um tempão, né? Então, eu prefiro assim. Que já mostra tudo. E fica tudo bacana, né? E aqui também eu escolhi uma das cores, né? Bem bacana de se usar. Cor que vende bastante. Essa daqui, gente. É uma base super linda. Ela é tom de roxo. Verde água. Umas cores lindas, lindas. Que eu, mais pra frente, quero produzir. Pra mim também. Produzir, gente. Porque eu achei extremamente linda essa base. É um multicolor que eu tenho aqui em casa. Não é do Barbante Pires, tá, pessoal? O verde é do Barbante Pires. Que é esse verde aqui, ó. Que eu mostrei pra vocês. Mas essa florzinha aqui. Esse negócio aqui do meio, né? Não, tá? Aí aqui, pessoal. Eu tenho fio de rico. Esse aqui é fio de rico misturado com esse daqui, tá? Eu também faço assim de intercalar. É algo que eu gosto bastante. E que aqui pra mim sai. Então, eu fiz aqui uma base de jogo de cozinha. São cores que se conversam, ó. Acho que foi o único que eu fiz assim. Desses aqui, né? De misturadinha assim. Eu acho muito bonito depois de feito. Então, eu misturei dois multicolor. Porque dos dois, gente, eu não tinha muito. Não, esse aqui que eu não tinha muito. E aí, como eu queria acabar com essa sobra. Eu acho, gente, que o apetinho square pronto. Esse aqui tava lá na caixinha. Eu acho que sim. E aí, não dava pra montar um jogo de cozinha. Aí, eu fui e peguei esse square que combina, né? Com esse. Aí, eu peguei e fui fazendo aqui pra completar. Olha só que bacana, né? Então, gente. Se você tem aí misturinha, né? Sobrinha de multicolor. Mistura eles. Coloca dois, duas... Ai. Duas variedades. Três variedades. O tanto que você aponhar, vai ficar lindo. Mistura tudo. Se você tem sobrinha de rosa. Depois, você tem sobrinha de um vermelho. Depois, você tem sobrinha de um marrom. Mistura tudo. Vai ficar lindo, ó. Igual eu fiz aqui com dois, né? Esse daqui finalizou. E esse daqui, eu usei pra completar, né? Ficou linda aqui a base. Aí, também tem aqui, pessoal, em tons de azul. Esse azul aqui é do Barbante Pires. É um azul extremamente lindo, gente. Olha que coisa bonita. O verde também. E, aliás, né? Eu não lembro se eu falei pra vocês, pessoal, mas o contato da fábrica do Barbante Pires fica aqui na descrição do meu vídeo, tá? É só você entrar. Você já vai ter acesso. Entra lá no WhatsApp. Pergunta. Faz um orçamento lá. Que você vai ficar sabendo de todos os valores, tá bom? Ó, aí tem este aqui também, que é tom de bordô do Barbante Pires, com verde. Verde bem bonito, gente. É esse verde aqui, ó. Olha só que lindo que ele é. Ele é um verde um pouco mais claro, mas ele é muito bonito e combina bastante com o bordô. Aqui atrás, pessoal, eu escolhi tom de marronzinho, né? Ele é marrom com areia, esse square. É um Barbante que eu tenho aqui em casa também, é um multicolor. Aí, eu passei aqui, gente, o fio de rico, ó, pra emendar. E ficou aqui essa lindeza, gente. Olha que variedade linda, meu Deus. Essa mulher vai produzir coisa linda. Ó, aqui eu ponhei, né, os de florzinha. Agora, eu vou tá guardando esses aqui e vou tá colando. Por quê, gente? Eu tô bem curiosa pra tá pesando todos esses fardos aqui, pra ver quanto que deu, né? Quanto que pesou de multicolor. Então, bora lá, gente. Bora lá guardar. Eu acho que eu vou passar cheirinho. Eu não lembro nem se eu passei cheirinho aqui. Eu acho que eu passei, mas aí eu vou passar de novo. Então, bora lá guardar essa lindeza aqui. Embalei tudo aqui, pessoal. Esprimi bastante. Pra caber aqui tudo certinho. Já peguei minha balança. Bora pesar aqui pra ver quanto que deu essa encomenda. Lembrando, gente, que isso aqui... Eita, foguei. Vamos continuar. Vamos afogado ou não, vamos continuando. É, isso aqui não é toda a encomenda, pessoal. Deixa eu colocar deitado aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Gravando, gente, e fazendo isso aqui. Vamos ver. Ui! Quase que encapotou tudo aqui. Ah, meu Deus. Será que vai dar pra ver assim, gente? Vamos ver. Um quilo, seiscentos... Eu precisava puxar isso aqui mais pra frente. Ai, peraí. Pronto. Consegui puxar o fardo mais pra frente. Agora eu vou colocar este outro aqui por cima, tá, pessoal? Ai, ai. Tá pesado, gente. Aí, vamos lá. Meu Pai Eterno! Quase três quilos, gente! Quase três quilos de multicolor aqui dentro. Meu Deus do céu, que quantidade, né? Uau! E, gente, pra falar aqui o valor, né, que ficou essa encomenda, eu não vou lembrar certo, tá? Eu não lembro se é quinhentos reais ou se foi quinhentos e cinquenta. Mas, no próximo vídeo, onde eu mostrar o restante da encomenda dela... Porque ela encomendou... Ela encomendou, não. Ela pegou alguns tapetes que eu tinha aqui à pronta entrega, né? Que eu ia produzindo e ia mostrando pra ela e ela ia ficando. Então, no próximo vídeo, eu vou trazer mais certinho aqui quanto que ficou o valor total aqui do pedido dela, tá? Lembrando que isso aqui foi uma encomenda separada, tá bom, gente? Ó, então foi aqui quase... Vou contar como se fosse três quilos, tá, gente? Porque o que que faltou pra três quilos, né? Umas vinte gramas, nem lembro direito. Então, faltou muito pouquinho. Então, gente, esse aqui foi, né, o resultado do meu trabalho. Estou muito contente, muito obrigada, gente, por me acompanhar até aqui. E, com certeza, esse daqui foi um dos maiores pedidos de bases que eu já realizei na minha vida. Demorei bastante pra fazer essa encomenda pra essa cliente, mas, graças a Deus, tá pronta aqui. Louvado seja Deus, gente. Olha que coisa linda, que orgulho. E o mais feliz ainda é que eu mandei as fotos pra ela, gente, e ela amou. Então, eu espero que ela ame esse vídeo aqui, fiz tudo com muito carinho, fiquei muito feliz pela preferência dela em estar me escolhendo, gente, pra estar fazendo a encomenda dela. Essa encomenda aqui que ela comprou comigo me ajudou bastante aqui a pagar minhas contas. Pra quem sabe, gente, aqui, pra quem que me acompanha, né, sabe que todo crochê que eu faço aqui, eu invisto lá na construção da minha casa, né, o dinheiro. Eu compro material, eu pago meu pai pra ir construindo, né. Então, eu vou pagando as contas de lá, gente. E agora, né, nesse mês aqui, a gente tá mexendo lá na casa, chegou materiais. Logo, logo, eu vou tá mostrando mais pra vocês. Eu só quero mostrar um pouquinho mais evoluído, tá, pessoal? Mas é isso. Todos os crochês que eu faço aqui no meu canal, que eu mostro pra vocês, eu tô separando dinheiro e tô comprando as coisas lá pra minha casa. Graças a Deus, gente. Eu espero que logo, logo eu possa tá na minha casinha nova, que Deus abençoe muito, tá? E se você tá aí fazendo crochê pra vender também, que Deus te abençoe aí as suas vendas, que você venda muito, que você realize os seus sonhos. Olha, eu desejo tudo de bom pra você, tá? Que Jesus ponha as mãos aí e que apareça muita cliente aí pra comprar os seus crochês. E hoje, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero vocês no meu próximo vídeo, aonde eu vou trazer o restante da encomenda dessa cliente maravilhosa. Então, um beijo grande pra vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!